Fala galera, depois de uma semana de muita chuva, uma semana agitada, olha até infiltrou água aqui na janela do nosso mini depósito aqui Eu vou fazer um vídeo hoje pra vocês, um vídeo bem especial, viu? Pra quem aí tem vontade de criar codorna e fica perguntando como ganhar dinheiro com codorna, se codorna dá dinheiro Eu vou falar nesse vídeo aqui, vou contar pra vocês 7 formas de ganhar dinheiro com codorna Então, e assistam o vídeo até o final, porque vai ter uma forma dessa que é super especial Eu vou contar tudo pra vocês aqui Então, eu tô aqui no nosso mini depósito, né? Onde a gente tem a nossa pequena chocadeira, onde a gente coloca os filhotes Essas codorninhas aqui são novinhas ainda, elas devem ter 40, 45 dias, não tenho certeza Mas, hoje tem uma surpresa Eu ainda nem coloquei o coxo nessa gaiolinha que eu fiz aqui Mas, para minha surpresa, elas já começaram a botar Pessoal, não reparem a sujeira, porque eu ainda vou fazer a limpeza Mas eu resolvi gravar logo o vídeo antes de fazer a limpeza aqui Então, elas já colocaram aí, botaram 3 ovinhos, ó, 2 menores e um enorme Temos mais codorninhas ali, no nosso criatóriozinho aqui para filhotes E temos os nossos bebezinhos aqui ainda, né? Que eu já tinha mostrado pra vocês quando elas nasceram Elas já estão com 12 dias, infelizmente morreram algumas Mas tem aqui ainda umas 25 na caixinha, porque elas estão ali no fundo E aqui, também eu mostrei pra vocês o dia que eu enchi a chocadeira Já tem 12 dias esses ovos, então daqui 5 dias elas vão estar nascendo também Vou mostrar pra vocês, tudinho Quero mostrar tudo o que está acontecendo aqui no criatório pra vocês Então, vou contar pra vocês, nesse vídeo, 7 formas de como ganhar dinheiro com codorna 7 formas de ganhar dinheiro com codorna Fala pessoal, eu sou o Elisvaldo aqui do criatório Viver de Codorna Aqui na cidade de Vitória da Conquista da Bahia Criei esse canal para incentivar você, que está aí há bastante tempo igual a mim Eu fiquei muito tempo só pesquisando com vontade de começar o meu criatório E deixei o tempo passar, né? Até que eu tomei uma atitude de colocar em prática Tirar do papel, tirar da cabeça a sua ideia e colocar em prática E eu quero, eu fiz esse canal no intuito de incentivar você a começar também Então, o meu vídeo é sem edição porque eu não tenho muita intimidade com câmera, gravar vídeos, né? Mas eu espero incentivar de verdade você a começar a sua criação Comece com uma codorna, duas, três codornas Comece igual eu comecei comprando a chocadeira, comprando os ovos para o mercado livre e colocando pra chocar Então, pessoal, eu ainda não tinha dado as caras aqui, mas eu resolvi aparecer hoje no vídeo É porque eu quero falar de sete formas para você ganhar dinheiro com as suas codornas Com o seu criatório de codorna E eu espero de verdade, de coração, ajudar alguém aí Que seja uma pessoa, mas que essa pessoa coloque essa ideia em prática e faça acontecer Igual eu estou iniciando aqui e fazendo acontecer também E já agradeço aí as pessoas que estão comentando nos vídeos, né? Pessoas que já tem criatório, tem mais experiência do que eu Estão me dando várias dicas E também vocês que estão aí querendo começar, né? Mas que não começaram ainda, mas que a partir de ver meus vídeos aqui A partir do momento que vocês verem meus vídeos Você se sinta encorajado a começar a iniciar a sua criação, tá? Então, eu fiz uma colinha aqui, pessoal Porque eu posso estar esquecendo, né? Porque não tenho intimidade realmente em gravar vídeos Então, vamos lá A primeira forma de ganhar dinheiro Eu vou falar dos ovos Você pode estar vendendo os ovos em natura Que seja para pagar a ração Que não está tão barata hoje, né? Mas você pode estar começando aí E já vendendo os ovos Para os seus vizinhos, para os seus familiares No seu bairro aí, na sua rua E essa é a primeira forma A segunda forma é também vender ovos Só que o ovo, ovos férteis Você vende até um pouquinho mais caro Do que o ovo em natura, né? Você pode estar vendendo, divulgando no OLX No mercado livre Inclusive, quando eu comprei pela primeira vez Eu comprei pelo mercado livre Você também pode estar divulgando nas suas redes sociais No seu Facebook Crie um Facebook específico para isso Instagram, né? São diversas formas de você estar divulgando E você vender ele também É fértil, né? Galado Para as pessoas que querem começar uma criação A terceira forma, também com ovos Você pode estar fazendo conservas Quando você tiver aí bastantes ovos Você pode estar fazendo conservas Também vender para a sua vizinhança Na sua cidade E principalmente procurar os restaurantes Porque eles usam muitos ovos E assim Você sabe que para descascar o ovo Demora muito para descascar os ovos de Godona Então assim Acaba que um funcionário em um restaurante Ele perde muito tempo descascando Então os donos Eles têm interesse Em comprar o ovo em conserva Os ovos em conserva Então você pode estar fazendo Essa conserva E oferecendo também para os restaurantes Churrascarias Você vai ter muito sucesso O que você só não pode É ficar parado A nossa A quarta forma que eu coloquei aqui É você vender o pintinho Vender pintinho de um dia, né? Quando a unha nasceu Você pode estar vendendo Oferecer para os donos de pet shop Essas casas de rações Que vendem animais, aves Vocês podem E também podem estar vendendo o pintinho Com mais dias, né? Com 25 dias 35 dias Eu vendo aqui com 35 dias Porque já dá para identificar Qual é o macho E qual é a fêmea A nossa A quinta forma que eu coloquei aqui É você vender a Godona abatida Várias pessoas amam comer Godona assada Então você pode estar abatendo E vendendo ela já abatida Também para os seus vizinhos Para os seus parentes E procurar principalmente Os donos de bares Que vendem Godona assada Pessoal, a nossa sexta forma É vender o esterco Você sabe que a Godona Ela come muito, né? Porém, ela faz muita sujeira Então você pode estar Pegando o esterco dela Colocando para secar, né? E vendendo Você pode também divulgar Nas redes sociais Que você está vendendo E você pode procurar As pessoas que têm Floricultura, né? Pessoas que têm hortas E oferecer para essas pessoas Você pode fazer uma pesquisa Na internet Ver os benefícios Que tem o esterco da Godona Que é um esterco muito poderoso E você pode falar os benefícios E o diferencial Que o esterco da Godona tem Para os outros estercos Como diferencial para o esterco do gado E outros estercos que são usados também, né? E a nossa sétima forma Pessoal, acho que ninguém nunca falou dela na internet Você pode estar vendendo a Godona já assada Igual as pessoas já vendem frango já assado Com a farofinha Com algo especial, né? Então você pode fazer uma pesquisa De mercado na sua cidade E colocar em prática isso Vender a Godona já assada Com a farofinha Nos finais de semana Principalmente Que as pessoas gostam de se reunir, né? Para beber Comer algo diferente Então vocês podem estar fazendo isso aí também Então é isso pessoal Se inscreva no canal Me incentive aí A poder Continuar ajudando vocês Continuar Ajudando Tentando ajudar vocês Tentando incentivar vocês A começarem, né? Então se inscreva no canal Deixe um comentário Fala aí Se você já tem uma criação Já deu início à sua criação Ou se você Tem vontade de criar E se inscreve no canal Curta o nosso vídeo E deixe um comentário Então um abraço E até o próximo vídeo Tá pessoal?